Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. O assunto agora é a greve dos trabalhadores da educação. Daqui a pouco eu vou conversar com a presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, que diz que a greve continua e que só acaba quando a categoria decidir. Muito embora o governo diga que 98% das escolas estão funcionando. Então aí a informação não bate. Daqui a pouco a gente vai tirar isso a limpo. Deixa eu só dar um recado aqui. Para você que vai viajar para Cruzeiro do Sul. Olha, você vai para o interior, a trabalho, a passeio, ainda não fez a sua reserva de hospedagem. O Viagli Hotel é o lugar certo para você ficar. Conforto, segurança, bem localizado, tratamento VIP para os hóspedes. Dá uma olhada na infraestrutura do Viagli Hotel. Você está procurando conforto e qualidade? Venha para o Viagli Hotel. Suítes casal, duplo, triplo e individual. Com ar condicionado, TV a cabo, frigo bar, telefonia direta, internet e estacionamento próprio. Café da manhã com o melhor da cozinha nacional e regional. Aproveite o melhor da vida no Viagli Hotel. Em Cruzeiro do Sul. Viagli Hotel. Na Avenida Boulevard Almaturgo, 671 no centro. Eu garanto que você não vai encontrar uma diária de hotel mais barata do que a do Viagli Hotel. Com esse nível de conforto, com esse atendimento especial. E a sua estadia vai ser muito melhor. E mais barata. No Viagli Hotel. Faça sua reserva. Ligue 3322-4810. Convidar agora a presidente do Sintiak, Rosana Nascimento. Por favor, presidente. Venha para cá. Obrigada. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Por favor. Presidente, nós temos acompanhado esse movimento da greve que já dura quase dois meses. E hoje o governo começou a veicular na televisão, nas emissoras locais, uma mensagem de que as aulas estão voltando à normalidade. De que 98% das escolas estão funcionando. O governo convoca a comunidade escolar para voltar à normalidade. No entanto, o sindicato diz que a greve continua. Onde está a verdade? É, a greve continua. O que ocorreu é que os trabalhadores, principalmente os professores provisórios e muitos em estágio probatório, com o anúncio do corte de salário e logo em seguida com o anúncio da demissão, esses trabalhadores que ficaram aterrorizados com o perigo de perder o seu emprego, retornam à escola. Mas a escola está funcionando parcialmente. O CERB pode visitar aqui, tem alguns professores, as salas de aula vazia. Hoje os alunos estavam retornando. As escolas que em Rio Branco estavam de greve, algumas voltaram, mas o restante se mantém. Não é 7%. Em Rio Branco nós tínhamos 20% das escolas de greve. Acontece que esse terrorismo psicológico que fizeram com os trabalhadores, quem sentiu o perigo de perder seu emprego, voltou para a escola. E voltou pedindo para trabalhar porque não ia perder o seu emprego, que é a única fonte de renda que tem para alimentar os seus filhos. Pelo menos se percebe que o movimento enfraqueceu. Mas ainda não há uma posição oficial do sindicato pelo fim da greve. Isso pode acontecer nos próximos dias? Ah, sim, pode. Toda greve tem um fim. Ela pode ter um fim favorável aos trabalhadores, pode não ter. E hoje nessa conjuntura política, com essa postura que o governo do estado tomou uma postura antidemocrática, posturas nunca se visto em governos do estado do Acre e nem no período da ditadura. Nós nunca vimos uma greve no estado do Acre para cortar salário dos trabalhadores e também demitir trabalhadores. E as ameaças, ela aconteceu no nosso estado e infelizmente não era para ocorrer e ter este comportamento por parte do governo. Gestor da Secretaria de Educação que tem ligado para a diretora de escola dizendo bote para trabalhar porque não vai receber no final do mês, vai ser demitido. Isso é um terror. E dizer que os trabalhadores que voltaram para a sua sala de aula, voltaram aterrorizados e abalados psicologicamente, que nem estão em condições de desenvolver um trabalho legal de ensino aprendizado. Durante essa greve, em alguns momentos, a percepção que se tinha era de que ia se chegar a um acordo. Como, por exemplo, quando a Assembleia Legislativa interviu, tentou mediar, houve uma conversa, houve uma proposta, mas a coisa não chegou num consenso. Por que não houve esse consenso, como sempre aconteceu nas greves anteriores? É, nós, os trabalhadores também, a gente estava acreditando que era possível, mas, infelizmente, a proposta que nos foi encaminhada não tinha nada confirmado, nada afirmando que fosse ser atendido. Tudo era se, se. Se não é proposta, tem que ter uma afirmação. Vai acontecer, vai ter, vai ser assim. E se tivesse dessa forma, a categoria até poderia ter aceitado, mas não tinha nada confirmado. E ao longo desse período também, quase dois meses, a senhora também foi alvo de muitas críticas, e entre as afirmações que se fez, de que a senhora não tinha a liderança do sindicato, de que, eventualmente, tinha posições dúbias em relação a tudo isso. Como é que a senhora se posiciona? É, bem, com relação a isso, a gente, quando está no movimento, está também para ter esse tipo de crítica, muito embora não concordamos e muito embora não seja verdade, e dizer que quem fala desta forma não nos conhece, muito embora já esteja bastante tempo no movimento, não conhece a nossa postura. A minha postura sempre foi essa de movimento sindical, de sindicalista, de defender a pauta dos trabalhadores. O deputado disse que o sindicato está fazendo uma reforma com o dinheiro do governo, a grande verdade é com a contribuição dos trabalhadores, dizer que, ah, não sabe se defende o trabalhador, se defende o governo, no outro, em verdade, as pessoas que assistem televisão, que estão no movimento, conhecem a nossa postura e jamais teria uma outra postura que não fosse essa. A notícia mais recente a respeito do desfecho da greve, que não terminou, foi o anúncio que a senhora fez hoje de que vai se desfiliar do Partido dos Trabalhadores, juntamente com outras lideranças sindicais, isso deve dar aí algumas centenas de militantes do PT que devem sair. Isso realmente vai acontecer? Vai acontecer. Amanhã, 9 horas, eu e mais outros colegas sindicalistas, estamos dando entrada no pedido da nossa desfiliação ao partido por não respeitar mais essa postura do governo, por também não respeitar o comportamento dos dirigentes do PT, porque o PT jamais vai defender corte de salário, demissão de trabalhador, e os dirigentes não fizeram nenhuma manifestação contrária a isso, então não sinto que essas pessoas me representem enquanto partido e se manter no partido é dizer que eu aceito e eu concordo com esta postura do governo do Estado mandar demitir trabalhadores. Eu não concordo, eu defendo a democracia e essa postura não é da democracia. De fato, o Partido dos Trabalhadores oficialmente não demonstrou nenhum apoio à greve, enquanto até parlamentares de oposição, partidos de oposição, o fizeram, defenderam a categoria numa inversão de valores que nunca se viu na democracia, né? É verdade. O apoio que esta greve que os trabalhadores em educação tiveram não foi do Partido dos Trabalhadores nem partidos da base do governo. Ninguém se pronunciou em defesa, muitos nos encontram e dizem, olha, apoia a greve, estamos com você, mas não fizeram nenhuma nota pública, nem divulgaram em redes sociais em dizer que defendia, que apoiava a greve dos trabalhadores, nem tão pouco que era contra o corte de salário ou a demissão dos trabalhadores. É evidente que algumas lideranças sindicais, pela proximidade que tem com o governo, ocupam cargos de confiança, às vezes tem uma gratificação por ser um chefe de setor, isso tudo está em jogo também com a desfiliação do partido. O sindicato calculou isso também? É, olha, eu vou dizer para você que as pessoas que não têm cargo neste governo é o movimento sindical. Nós não disputamos cargo no governo, as pessoas que são do movimento sindical, nós somos militantes sindicais, não temos cargos, nossas famílias são, quem não tem um concurso público é desempregado, porque também nunca teve vez, nós só somos mesmo usados para os momentos da disputa eleitoral, passou, sequer diz até muito obrigado para a gente, candidatos que a gente apoiou, fez a defesa, era o candidato da educação, infelizmente não se pronunciou porque prefere defender os cargos que tem dentro do governo. E também é notório que em todas as eleições do PT, os sindicalistas, alguns professores, pessoas ligadas ao movimento, vão para a rua balançar a bandeira e defender o partido. Com essa desfiliação, isso não vai acontecer, eu suponho. Eu acredito que não, porque a gente faz a defesa daquilo que a gente acredita. E todos os momentos que a minha pessoa e meus colegas sindicalistas fomos, é porque acreditávamos. A partir de que não acreditamos mais, não temos esse motivo, nem esse incentivo para ir, até porque fomos, neste processo da greve, fomos humilhados, fomos massacrados, fomos acusados disso e aquilo ou outro, chamados de irresponsáveis, de incoerentes. Um monte de adjetivos que nem vale a pena estar falando. É aí que essas pessoas compreendam que não foi a Rosana que gritou, categoria, vamos fazer a greve. Foi uma deliberação da categoria e eu, como presidente do sindicato, é meu papel encaminhar a greve e encaminhar com afinco para garantir que vai ter resposta e que a pauta vai ser atendida. Eu cheguei a falar aqui no programa que, em determinado momento, a greve deixou de ser uma luta dos trabalhadores por salário e a posição do governo deixou de ser negar aumento. Quer dizer, a coisa foi para o campo político. E aí o prejuízo pode ter sido muito maior. Como é que a senhora avalia o final de tudo isso? Infelizmente, por um lado, se as pessoas criticam pelo sindicato estar lutando pelo direito dos trabalhadores e estar liderando uma greve, por outro lado, teve muita insensatez por parte do governo. Em vez de buscar sentar, chegar ao entendimento com os grevistas, com o comando de greve, ficaram o tempo todo pressionando, assediando moralmente os trabalhadores para que voltassem ao seu local de trabalho. E a categoria, depois que delibera a greve, pode pressionar como pressionar, que se não tiver um resultado, esta categoria se mantém na greve. Então, o papel deles foi o tempo todo assediar moralmente os trabalhadores. Inclusive, nós estaremos ingressando com os processos por danos morais e assédio moral que cometeram com os trabalhadores. Essa falta de respeito, este crime psicológico que fizeram os trabalhadores, aterrorizando que eles não teriam seus salários e que perderiam o seu emprego. E com relação a essa demissão, se acontecer, ou o próprio corte de ponto, a senhora falou que já está encaminhando judicialmente alguma medida no sentido de evitar? Ah, sim. Nós tomamos todas as medidas judiciais e protetivas do direito do trabalhador, mas, infelizmente, a justiça custa se pronunciar, tem uns 20 dias que nós ingressamos com o pedido no Tribunal de Justiça, foi para o Ministério Público e este ainda não retornou ao Tribunal de Justiça. Nós buscamos uma conversa com a desembargadora Eva Evangelista e terá uma reunião na segunda-feira com a desembargadora, que se propôs ser uma mediadora neste processo. Esperamos que possamos ter algum avanço com a reunião com a desembargadora. É cada pessoa que acompanha o noticiário, que forma a sua própria opinião, tem a sua percepção particular desse movimento. E alguns atribuem o fracasso da greve ao sindicato, outros colocam a responsabilidade absolutamente no governo. E a senhora, como é que vê? Em algum momento, a senhora acha que foi além do limite? Se pudesse, agiria diferente? Nesse processo de greve, nós não cometemos nenhum tipo de erro de radicalidade ou de irresponsabilidade, porque nós estamos caminhando aquilo que foi deliberado pela nossa categoria. Há opiniões diversas na sociedade acriana. E agradecer à sociedade acriana que se manifestaram em defesa dos trabalhadores, em nenhum momento se puseram contra os trabalhadores em educação, tentaram fazer ações contra os professores no Ministério Público. Fomos lá, fizemos os esclarecimentos. Eu acredito que o erro partiu mesmo por parte do governo, porque os trabalhadores e os sindicatos, nós só nos defendemos dos ataques que sofremos e dos ataques que a categoria sofreu pela pressão para voltar ao trabalho e encerrar a greve. Para encerrar, presidente, qual a próxima reunião? Já está marcada uma deliberação? A nossa assembleia será terça-feira, às 18h, na quadra do SERB, onde nós vamos deliberar o que faremos com a greve, se nós vamos tirar o encaminhamento de continuar a greve ou o encaminhamento de suspender a greve para retomá-la no início do ano de 2016. Mas isso cabe à nossa categoria e dizer aos trabalhadores em educação que nós fizemos uma greve, onde não medimos esforços para que nós pudéssemos avançar na nossa pauta. Infelizmente, nós encontramos uma faceta do governo que não exerce a democracia e as atitudes fez com que muitos trabalhadores voltassem ao seu local de trabalho e até agora estamos aguardando uma resposta da proposta. Tem uma última proposta que foi encaminhada, né? A gente entregamos para a Comissão de Educação buscar uma negociação com o governo do Estado, mas até este horário não sentaram e não negociaram esta proposta. Mas a nossa categoria, com certeza, vai estar nesta assembleia de terça-feira e a nossa categoria é sábia, vai saber tirar o encaminhamento e dizer que não saímos derrotados deste processo. Saímos vitoriosos, fizemos uma das greves na frente popular deste governo, uma das maiores, é uma greve da categoria. Não foi o sindicato, não foi a Rosana. Foi a categoria que fez esta greve, que deliberou e que manteve a greve com os trabalhadores na rua. Os esforços foram feitos e que as pessoas, os trabalhadores saiam com sentimento de vitória. Pode até sair sem nada, mas não saiam de cabeça baixa, porque nós movimentamos a sociedade, nós mostramos uma faceta do governo que não era conhecida, nós mostramos que os trabalhadores em educação têm a capacidade de se organizar, de fazer um movimento com autonomia e liberdade sindical, sem interferência do governo na greve, sem interferência do partido na greve. Foi uma greve e está sendo uma greve da categoria dos trabalhadores em educação. Conversei com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, do SINTEAC, a Rosana Nascimento. Obrigado pela vinda, presidente. Nós que agradecemos e a nossa categoria não deixe participar da Assembleia, terça-feira, às 18h, na quadra do CERN. E o Gazeta Entrevista vai para o intervalo. A gente volta já já. Continue com a gente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.